Oh meu senhor, por onde eu vou, sei que estás comigo Se eu pecar, tu vai me perdoar, sei que és meu amigo Eu já tentei, e até chorei, viver num mundo que não era o meu Mas de repente chegou, o grande salvador, me tirando do pecado Era assim que eu vivia, sem ter paz no coração Como um barco à deriva, andava sem direção Mas Jesus me encontrou, minha vida transformou Hoje eu tenho salvação Não ando mais em trevas, hoje eu vivo na luz Estou seguindo os passos, do meu capitão Jesus O meu alvo é o céu, até o fim serei fiel E com Deus eu vou morar Eu já tentei, e até chorei, viver num mundo que não era o meu Mas de repente chegou, o grande salvador, me tirando do pecado Era assim que eu vivia, sem ter paz no coração Como um barco à deriva, andava sem direção Mas Jesus me encontrou, minha vida transformou Hoje eu tenho salvação Não ando mais em trevas, hoje eu vivo na luz Estou seguindo os passos, do meu capitão Jesus O meu alvo é o céu, até o fim serei fiel E com Deus eu vou morar Era assim que eu vivia, sem ter paz no coração Como um barco à deriva, andava sem direção Mas Jesus me encontrou, minha vida transformou Hoje eu tenho salvação Não ando mais em trevas, hoje eu vivo na luz Estou seguindo os passos, do meu capitão Jesus O meu alvo é o céu, até o fim serei fiel E com Deus eu vou morar Música Marcado pra vencer Marcado pra vencer, pra ser um vencedor Foi Deus que te escolheu, foi Deus que te chamou Deus conta com você, não é hora de parar Saia logo desse vale, Deus quer te honrar Deus hoje vai mudar sua situação Vai virar seu cativeiro, assim como fez com Jó Pois ele é o autor da salvação Faz o último ser o primeiro E exalta o menor Vai te levantar do vó E como um troféu ele vai te erguer E o mundo inteiro vai ter que saber O anjo de Deus na sua vida Pode passar o céu, a terra e o mar Mas suas promessas jamais vão passar A vitória é garantida Marcado pra vencer, pra ser um vencedor Foi Deus que te escolheu Foi Deus que te escolheu, foi Deus que te chamou Deus conta com você, não é hora de parar Saia logo desse vale, Deus quer te honrar Marcado pra vencer, pra ser um vencedor Foi Deus que te escolheu, foi Deus que te chamou Deus conta com você, não é hora de parar Saia logo desse vale, Deus quer te honrar E como um troféu ele vai te erguer E o mundo inteiro vai ter que saber O anjo de Deus na sua vida Pode passar o céu, a terra e o mar Pode passar o céu, a terra e o mar Mas suas promessas jamais vão passar A vitória é garantida Marcado pra vencer, pra ser um vencedor Foi Deus que te escolheu, foi Deus que te chamou Deus conta com você, não é hora de parar Sai logo desse vale, Deus quer te honrar Saia logo desse vale, Deus quer te honrar Marcado pra vencer, pra ser um vencedor Foi Deus que te escolheu, foi Deus que te chamou Deus conta com você, não é hora de parar Saia logo desse vale, Deus quer te honrar Música Eita glória, obrigado meu Deus, meu Deus eu te amo Música Meu Deus a minha voz é para te adorar E vou seguindo em frente Para te exaltar Oh my love Meu Deus eu te amo Meu Deus eu te quero Meu Deus eu te amo Meu Deus eu te quero Música Enviou seu filho Jesus na cruz A morrer por mim Meu Deus eu te amo Meu Deus eu te quero Meu Deus eu te amo Meu Deus eu te quero Meu Deus estou aqui Música Para te agradecer Música Meu Deus eu te amo Meu Deus eu te amo Meu Deus eu te amo Meu Deus eu te quero Música 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 Se as circunstâncias desta vida Querem te fazer Querem te fazer parar Se a solidão bate em sua porta Não se entregue a derrota Se estás passando no deserto Nunca pare de lutar Quem te guarda é o Deus da provisão O Deus de Isaac, Jacó e Abraão O leão da tribo de Judá Música Música Esse sofrimento vai passar E a sua luta vai ter fim E a sua luta vai ter fim E saiba que o Senhor contigo E saiba que o Senhor contigo está Ele cuida de você por onde ir Se o inimigo em sua frente entrar Deus ordena anjos pra te defender Basta só nele você confiar Que a vitória ele vai te entregar Você é um escolhido pra vencer Música 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 Hoje eu vou na sua casa Pois eu quero te adorar De todo meu coração Meu Deus eu vou te exaltar Hoje eu vou na sua casa Pois eu quero te adorar Pois eu quero te adorar De todo meu coração Meu Deus eu vou te exaltar Estou me preparando Aqui contando as horas Para te adorar Pois o meu maior prazer Pois o meu maior prazer É estar na sua casa Para te glorificar Sei que as lutas é tão grande São muitos os levantes Pra me verem desistir Música Mas não me abato não Eu vou te adorando De todo meu coração Hoje eu vou na sua casa Pois eu quero te adorar Pois eu quero te adorar De todo meu coração Meu Deus eu vou te exaltar Hoje eu vou te exaltar Hoje eu vou na sua casa Hoje eu vou na sua casa Pois eu quero te adorar Pois eu quero te adorar De todo meu coração De todo meu coração Meu Deus eu vou te exaltar 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 Hoje eu vou na sua casa Pois eu quero te adorar Exaltar 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 E de todo meu coração De todo meu coração O meu Deus eu vou te exaltar Exaltar Estou me preparando Aqui contando as horas Para te adorar Pois o meu maior prazer É estar na sua casa Para te glorificar Sei que as lutas é tão grande São muitos os levantes Pra me verem desistir Mas não me abato não Eu vou te adorando De todo o meu coração Hoje eu vou na sua casa Pois eu quero te adorar De todo o meu coração Meu Deus eu vou te exaltar Hoje eu vou na sua casa Pois eu quero te adorar De todo o meu coração Meu Deus eu vou te exaltar Muitos têm se levantando contra ti Chegam até dizer que não vai conseguir As palavras que você ouviu Feire o seu coração E entra no seu quarto e chora então Procurando solução Mas hoje vem como profeta Para te dizer Levante a cabeça Chega de sofrer Porque Deus é com você Vai, vai acontecer E todos vão ver A sua vitória Vai, prossiga em frente Seja forte e persistente Vai, vai acontecer E todos vão ver A sua vitória Vai, prossiga em frente Seja forte e persistente Pois chegou a sua hora Mas hoje vem como profeta Para te dizer Levante a cabeça Chega de sofrer Porque Deus é com você Porque Deus é com você Vai, vai acontecer E todos vão ver A sua vitória Vai, prossiga em frente Seja forte e persistente Pois chegou a sua hora Vai, vai acontecer E todos vão ver E todos vão ver A sua vitória Vai, prossiga em frente Seja forte e persistente Pois chegou a sua hora Vai, vai acontecer E todos vão ver A sua vitória Vai, vai acontecer E todos vão ver A sua vitória Vai, vai acontecer E todos vão ver A sua vitória Vai, prossiga em frente Seja forte e persistente Pois chegou a sua hora E todos vão ver A sua vitória E todos vão ver A sua vitória E todos vão ver A sua vitória Vem pra cá Vem pra cá Vem louvar O dono da festa Está neste lugar Vem pra cá Vem louvar O dono da bênção Só quer te salvar O dono da festa É Jesus Ele está neste lugar Se você quer receber Vem comigo adorar Se você quer receber Vem comigo adorar Se você chegou aqui Muito triste Vem pra cá Vem pra cá Hoje aqui Essa tristeza De alegria Vai saltar Hoje aqui Essa tristeza De alegria Vai saltar Vem pra cá Vem louvar O dono da festa Está neste lugar Vem pra cá Vem louvar O dono da bênção Só quer te salvar Vem pra cá Vem louvar O dono da festa Está neste lugar Vem pra cá Vem louvar O dono da bênção Só quer te salvar Adore, adore o nosso Deus Não deixe a chama apagar Vem correndo Vem depressa Nosso Deus Vem adorar Meu Jesus Está voltando Pra buscar Esse povão Glória a Deus E aleluia Vamos cantar Lá em Sião Meu Jesus Está voltando Pra buscar Esse povão Glória a Deus E aleluia Vamos cantar Lá em Sião Glória a Deus E aleluia Vamos cantar Lá em Sião Vem pra cá Vem louvar O dono da festa Está neste lugar Vem pra cá Vem louvar O dono da bênção Só quer te salvar Vem pra cá Vem louvar O dono da festa Está neste lugar Vem pra cá Vem louvar O dono da bênção Só quer te salvar Música 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 Meu filho Eu sou o teu Deus Sou o teu pai Sou o teu amigo E quantas vezes Eu te vi chorar No quarto a lamentar Sentindo tanta dor Meu filho Te guardo e te vejo Porque do seu lado Sempre eu estou Eu tenho visto as tuas lágrimas Molhando teu rosto Filho Sou teu abrigo Tenho visto as tuas lágrimas Molhando teu rosto Filho Sou teu abrigo Meu filho Não temas Que eu estou contigo Não fique assim Eu vou mudar tua história Meu filho Não temas Que eu estou contigo Não fique assim Eu vou mudar tua história Meu filho Eu sou o teu Deus Sou o teu pai Sou o teu amigo E quantas vezes Eu te vi chorar No quarto a lamentar Sentindo tanta dor Meu filho Meu filho Te guardo e te vejo Porque do seu lado Sempre eu estou Eu tenho visto as tuas lágrimas Molhando teu rosto Filho Sou teu abrigo Tenho visto as tuas lágrimas Molhando teu rosto Filho Sou teu abrigo Meu filho Não temas Que eu estou contigo Não fique assim Eu vou mudar tua história Meu filho Não temas Que eu estou contigo Não fique assim Eu vou mudar tua história Mas meu filho Não temas Que eu estou contigo Não fique assim Eu vou mudar tua história Meu filho Não temas Que eu estou contigo Não fique assim Eu vou mudar tua história Música Eu andava sozinho, perdido no mundo a vagar Não tinha pais e nem amigos pra me ajudar Mas apareceu no meu caminho amigo verdadeiro Que me estendeu as mãos para me socorrer Que me estendeu as mãos para me socorrer Foi ele quem me deu a paz, me deu o seu amor Amor verdadeiro que vem do meu Senhor Jesus, ponte da vida Ele é o pão da vida, leão da tribo de Judá Um amigo verdadeiro que eu posso confiar E nas horas difíceis em me ajudar Foi ele quem me deu a paz, me deu o seu amor Amor verdadeiro que vem do meu Senhor Jesus, ponte da vida Ele é o pão da vida, leão da tribo de Judá Um amigo verdadeiro que eu posso confiar E nas horas difíceis em me ajudar Música Eu andava sozinho, perdido no mundo a vagar Não tinha pais e nem amigos pra me ajudar Mas apareceu no meu caminho amigo verdadeiro Que me estendeu as mãos para me socorrer Que me estendeu as mãos para me socorrer Foi ele quem me deu a paz, me deu o seu amor Amor verdadeiro que vem do meu Senhor Jesus, ponte da vida Ele é o pão da vida, leão da tribo de Judá Um amigo verdadeiro que eu posso confiar E nas horas difíceis em me ajudar Foi ele quem me deu a paz, me deu o seu amor Amor verdadeiro que vem do meu Senhor Jesus, ponte da vida Ele é o pão da vida, leão da tribo de Judá Um amigo verdadeiro que eu posso confiar E nas horas difíceis em me ajudar Música 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 Música